MOTOVLOG no CORONAVIRUS Bora lá Sei nem se a moto vai pegar né? Primeiro detalhe do dia Não tem jeito não Perigoso O óculos embaça rápido Pronto Agora vai, vou pôr a terceirinha aqui Não adianta não, ele embaça na hora Até o visor ta embaçando com essa porra dessa máscara Vambora Chega em desgraça Ae neném É uma tristeza, uma moto desse tamanho Não pode ficar dois dias sem Itaúsa Não pode ficar dois dias sem dar uma volta que ela já não anda bicho Quanto sair dessa Bagaça dessa pandemia maluca aqui Eu vou lançar uma bateria nova Que eu tava achando que a minha bateria já não ta aguentando nem nada Já perdi a conta de quantas vezes eu tive que carregar essa bosta Mas é isso ai né velho Uma motoca desse tamanho parada Não ta rodando 10km por dia igual o pessoal fala né? Que é bom rodar Pra ela manter a carga legal Amanhã eu vou pegar um estradão Vou lá pra bondes baixo Aniversário da minha filha De 11 aninhos Da Sophie Inclusive tem Tem clipezinhos dela Dando um heavy bomb Na V blade ai Ela gosta bastante motoca também Ai eu vou lá visitar ela Levar um presentinho que eu comprei pra ela E vai ser massa Pegar uma estradinha Vou sozinho mesmo Fazendo Distanciamento social 100% 100% que eu vou ter que Entregar dinheiro pra mulher do Do pedágio né? Mas Tirando isso eu não vou interagir com mais ninguém É tranquila E ai eu vou pegar uma estradona Daqui pra Pará de Minas A estrada é bem massa Não é essa buracada de gramada Que a maioria das estradas de Minas Gerais são É estrada paga mas Vale a pena cara Porque dá pra Dá pra ir na velocidade massa Claro Claro que não dá pra Pra ir a 160 Claro Mas dá pra ir a 110 E não tem uns pontos lá que já é um pouquinho mais lento E ai é só Ficar esperto e não Pra não tomar multa e tal né Mas tem bastante Desses radares Principalmente perto dos pedaços Tem radar pra caramba O que é ruim Porque vai estar vazião E ia ser massa pra poder dar um esticado de vez em quando Fazer o que né? O limite máximo é a 110 E lá eu acho que só tem alguns pontos que é 110 O resto é tudo 60 ou 80 Que é a tristeza né Que ficou Uma motocona 1600 Vocês que andam na 60 É bad Eu tô de máscara de proteção né Aquelas máscaras de cirurgia E eu tô usando por garantia também Foda que Dois segundos embaçam a porcaria do visor Tem muita gente velho Tem muita gente andando junto ainda Galera de carro até entendo Esse horário O pessoal tá voltando do trampo e tal E... Não tem como fugir velho Tem uma galera que não tá Não teve como sair fora né velho Eu dei sorte Porque o meu trampo Me liberou pra gente trampar de casa e tal Galera velho Olha só Três pessoas juntos Claro que Ah sei lá Não é uma aglomeração Mas Vou tá andando na rua velho Como se não tivesse acontecendo nada Tem Sei lá Um terço das pessoas que tem aqui normalmente hoje Mas Porra Não era pra ter Neta Era pra tipo Ter pouquíssimas pessoas Porra Você tá falando mal da galera na rua aí Ou você tá aí andando de moto Mas sei lá velho É... É... É estranho, sacou? Eu vou... Tô andando de moto porque eu preciso comprar uma parada Eu vou lá pegar Tô de máscara Tô de luva Tô de luva Vou pegar a parada Não vou nem olhar na cara de ninguém E voltar pra casa Tá bom Precisa colocar um... Uma gasosa né? Deixa eu passar essa parada aí E aí cara, não tem jeito né? Tem que conversar com o frentista né? O frentista vai... Então tipo assim É... Tentar... Tentar evitar o contato máximo Ficar longe da galera Se tiver que encontrar com alguém Encostar em alguém Evitar encostar na mão Encostar no rosto, etc Meio que... Tipo assim Meio que na paranoia mesmo Porque... Se você não fica em estado de alerta o tempo inteiro velho Se você não fica na paranoia Você acaba vacilando Então... Se acaba encostando nos outros sem querer Se abraça as pessoas sem querer Porque é muito comum né? Quando um grupo dos raleiros Que é um bazar de raleiros Só que tem... Que a galera tenta vender um... Uma equipe de Harley Um aspecto de motoca e tal Nunca consegui comprar porra nenhuma nesse grupo É um grupo massa Porque... Você recebe uma fotinha de motoca lá e tal Umas ideias de customização É bom pra caralho Mas comprar bom que é mesmo Nunca consegui Mas aí... Chegou um brother velho Falando umas paradas lá Tipo... Pra galera voltar a trabalhar, etc Sempre tem uns babaca né mano Que faz ou... Que vai contra os negócios No Brasil o negócio está se alastrando Porque o brasileiro é grudento O brasileiro é sem educação O brasileiro... Tem que ser igual ao japonês Ah lá vamos lá Adoro quando esses manecos começam a falar Ah... O Japão é que é bonito O brasileiro tem que ser igual ao japonês Cumprimentar de longe Só curvar a cabeça Aí ia poder abrir a loja de Halliday com eles E aí ele já está preocupado E aí velho A gente está vendo aí na TV A gente vê na galera na internet Cada dia é mais cabuloso A galera está suspeitando de que As entidades aí estão sempre notificando a parada Ou seja, parece que tem mais gente correndo E aí eles estão categorizando Em outra... Em outro tipo de doença Para poder... Como é que esconder né Não alarmar a galera O cara está preocupado né Reabrir a loja dele A galera não está sabendo nem se vai receber no próximo mês Os caras vão comprar motocicleta pô Não está com grana para fazer Já comprou a dele É o ganha-pão do maluco né velho Então a gente até compreende o ressentimento Mas... Pô bicho é cabuloso né Não faz nem sentido bicho Tá certo que assim É horário de pico Mas porra mano A única coisa que tem nessa região aqui É um shopping velho Por que que tem gente aqui O shopping nem está aberto Olha que grama O lugar está sempre bem fudido De trânsito Por causa da PUC São Gabriel E por causa do Minas Shopping E aqui do Minas Shopping também tem o Extra E... Tem uma faculdade também Tem o Aleroy Merlin O Center Minas Mas é um shopping também Cara Não tem motivo nenhum para trás Estar de gente aqui velho Mas beleza né Dentro do carro é suave Pode a galera andar na pé Mas toda vez que eu saio Eu fico... Meio... Assustado Porque... A galera realmente não está levando a cena Vai fazer o que né velho Esse negócio vai passar Com certeza Só que... Vai ter gente que não vai passar Só que... Vai ter gente que não vai passar Cara... É... Inacreditável... Como que essa moto Sem bateria nenhuma Está rodando suavaço velho Mas para pegar que é bom A porra não pega nem fudendo Essa moto eu comprei Ela já... Já é um pouco velha É uma 2011 Quase 100 mil caí no rodado 95 mil e 66 velho Quando eu falei cara Eu vou comprar uma Harley Quase 100 mil Eles falam assim Puta que pariu Você é doido Eu sou mesmo Cara... Eu já tive moto chinesa Te contar que... Essa Harley Já me fez passar mais raiva Do que as motos chinesas Que eu tive Meu irmão Por que? Tem tanta gente Rodando nessa cidade velho Fazer o que né jovem Estamos aqui Procedendo A curagem da quarentena mesmo Eu estou errado também Mas eles também estão Amanhã eu vou pegar um estradão Sem esse nervosismo De ficar metendo uma moto Nesse tamanho Entre os carros É uma bosta isso na real Galera até que ajuda velho Quando eu tinha moto menorzinha O pessoal ficava Era jogando o carro em cima Agora eu faço O pessoal já escuta Porque essa moto é escandalosa Pra caralho Eu não sei nem se vai dar Pra ouvir direito as coisas Que eu estou falando Estou experimentando uma palma nova De botar o áudio Vou experimentar Vamos ver como vai ser Eu tinha que sair aqui Será que alguém vai deixar sair? Ou eu vou encerrar aqui no meio Quando eles vão sair Porra A loja de bota aberta É Sei lá pra galera que está ralando Deve ser importante mesmo Beleza Eu cheguei aqui Pra buscar com um brother Pra buscar com um brother Uma parada que eu comprei No Mercado Livre Porra o tamanho da fila E... Eu vou avaliar Se eu consigo utilizar ele Pra gravar Tanto o motovlog Quanto o... O programa de rádio que eu faço Na Mutante Mutante Radio Abração aí pro Ricardo Drago Tipo o Luiz meu brother Companheiro de programa Quem não conhece Curtiu o rock A Mutante Radio Tem... Programas variados Lá É online Mutantiradio.com Bem massa cara E... Ah que saudade de andar de motoca Tinha umas... Duas semanas já Que eu não dava um rolê Motoca parada Na capa Eu vou dar uma viradinha aqui agora E sacar se eu tomo o lugar certo É isso aí Vou ficar por aqui hoje E... Vou ver se eu posto mais vídeo aí Tô começando essa bagaça Se tiver uma bosta Com certeza vai ter alguém pra falar E eu espero que fale mesmo É isso aí